Muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal Periquito Esporte e Notícias. Eu sou o Elias Oliveira, estou chegando, estou chegando como já disse, como já foi dito anteriormente. A partir desse ano de 2019, vamos acompanhar com uma certa atividade as ações dos vereadores e da administração municipal de Periquito, seja ela qual for, seja quem for, que estiver à frente da administração. Nós vamos sim mostrar à população o que está sendo feito na administração municipal com o seu voto. Isso mesmo, o que os seus vereadores andam aprontando com aquele voto que você lhes confiou na Câmara de Vereadores? Pois é, a partir de agora vamos levar até você todos os detalhes, exatamente isso, todos os detalhes da política municipal em Periquito, via redes sociais, via YouTube. E hoje o nosso bate-papo é com o vereador William Matias, do PSD, que foi eleito fazendo parte da base de governo da administração municipal. O William Matias, que é o líder de governo na Câmara de Vereadores de Periquito e fala hoje ao canal Periquito Esporte e Notícias. Bom dia, William Matias. Bom dia, vereador. É sempre um prazer estar recebendo você e a gente estar conversando sobre política, sobre administração e sobre as ações do nosso mandato. Isso é sempre positivo, a gente está conversando e mostrando para a nossa população os nossos trabalhos. São quatro mandatos, 14 anos como vereador em Periquito. Algum projeto de lei que foi realmente de efetiva benfeitoria, ou de efetiva mudança para a cidade de Periquito, que realmente foi útil? O vereador pode citar algum elaborado e aprovado na Câmara de Vereadores pelo vereador William Matias? O Edson, nós tivemos alguns projetos apresentados pela gente, de nossa autoria. Entre eles, nós apresentamos no ano passado um projeto que a gente buscou ampliar o número de táxis, mas também, ao mesmo tempo, exigir um pouco mais do taxista, principalmente na qualidade dos serviços prestados. Quando nós colocamos na lei que o município passou a exigir cursos de primeiros socorros pelo taxista, isso tem que ser comprovado através de documento, nós colocamos na lei que os táxis têm que ter no mínimo 10 anos de uso, porque antigamente poderia ser um carro com 20, 30 anos de uso, desde que conseguisse a placa, ele poderia estar no máximo 10 anos de uso. Então, com isso, nós buscamos o quê? O conforto dos usuários. Então, foi uma lei de nossa autoria. Uma outra lei que tem gerado um questionamento, tanto por parte da CEMIG e da Copasa, mas pela CEMIG, é a proibição do corte de água e luz nos fins de semana, na sexta-feira, ou próximo a feriado, porque isso traz um transtorno muito grande. Se corta a luz de um cidadão na sexta-feira, e ele vai lá e paga a sua luz, as suas contas que estão atrasadas, a CEMIG só vai voltar a ele religar a luz dele na segunda ou terça-feira. Então, se ela não pode, ela não tem um serviço para o fim de semana, nós fizemos a lei para que também proibisse esse corte próximo ao fim de semana, que cortasse de segunda até quinta-feira, porque aí sim, o cidadão vai ter tempo para pagar e vai ter ainda dias úteis que a CEMIG pode vir e religar. Não somente a CEMIG, como a Copasa. Então, também foi um projeto de lei de nossa autoria. Certo, mas em relação a esse projeto, a gente teve uma certa polêmica na época, porque a CEMIG é uma empresa do governo do Estado e ela trabalha sobre leis federais. Ela é regida, o regulamento dela é regido por leis federais. E, de repente, cria-se uma lei municipal tentando regular as ações da CEMIG. E, posterior à aprovação desse projeto, nós tivemos pessoas que foram prejudicadas com corte de luz, com corte de energia, na sexta-feira. Isso, foi. Devido a essa questão que eu falei, que existe uma discussão, porque essas agências prestadoras de serviço, que no caso essas empresas mandam o serviço, que é a CEMIG e a Copasa, são empresas estatais e elas são reguladas por agências federais, igual no caso da CEMIG, que é a ANEL, e tem as suas normas. Mas, depois que aconteceu esse corte após a lei, nós fizemos também um contato com a CEMIG. O rapaz já deixou claro que isso teria que vir de cima para baixo. Teria que vir uma lei federal regulamentando o que nós apresentamos no município. Mas, em contrapartida, de lá para cá também não houve mais. A gente não sabe também se foi, em respeito ao que nós solicitamos, que nós pedíssemos para a CEMIG que tivesse bom senso e que não fizeram esses cortes na sexta-feira ou véspera de feriado. Então, aí nós apelamos também para o bom senso da empresa, já que ela não tenha disponibilidade de um serviço para atender. Se eu paguei na sexta-feira, minha luz foi cortada na sexta-feira. Eu corri lá e paguei na própria sexta-feira. Aí eu vou ligar no 116. Olha, eu já apaguei minha luz, eu conselho de religar. Ah, mas a gente não tem ninguém que possa voltar aí hoje. Aí no sábado também a gente não tem ninguém que trabalhe. No domingo, muito menos. Então, que pelo menos eles não cortem na sexta, que der possibilidade da pessoa regularizar o seu débito e ter o seu serviço de volta. Porque passar um fim de semana também sem esses serviços prestados é também judiar das famílias a qual não teve condições de quitar o seu débito por alguma questão, lógico. Principal, falta de recurso, no momento que as contas venceram. Então, também a gente apelou. Olha, tudo bem, nós não concordamos, vamos questionar, mas também queremos apelar de ir imediatamente para o bom senso de vocês. E desde esse momento, até hoje, graças a Deus, não teve mais essa questão. Pode ser também pelo fato de a gente ter apresentado esta lei e pedindo a eles para ter esse bom senso. Então, queira ou não queira, foi através da nossa iniciativa também que a gente conseguiu dar uma parada nesta questão. Mas, deixar bem claro, também não está a escape de isso acontecer novamente. Porque eles são regulados por leis federais para conseguir os notícias. Vale lembrar que o site Periquito Esporte Notícias acompanhou toda a polêmica, noticiamos todos os fatos, e você pode acompanhar todos os detalhes aí no nosso site Periquito Esporte Notícias. Mas, dando sequência por aqui... E aí no nosso site Periquito Esporte Notícias